Oi! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Olha só, quarta-feira em clima totalmente náutico. Hoje é dia de Luciana Camilo, craft make. Tudo azul aqui? Tudo azul. A linha é demais. Ela até combina o figurino, gente. Gente, essa até eu fiquei orgulhosa de mim mesma. Tá tão linda. Bem-vinda, linda. Obrigada. Eu sei que é linda. Olha, gente, eu tô muito orgulhosa, porque eu tinha visto as peças, vi o kit, é claro que a foto, mas na hora que eu escolhi essa blusa, juro que eu pensei. Mas olha, tá combinando e a lua veio de cru, assim, nude. É, olha, a gente tá em estilo náutico. Estilo náutico. E como é bonito esse estilo? Não é bonito. Sabe o que eu pensei, Lili, quando eu fiz essa peça? Muita gente mora na praia e passa o Réveillon na praia, passa o Natal na praia, passa as festas de fim de ano. Tem gente que mora e tem gente que vai pra passear. E tem muita gente que gosta de ter uma decoração pra usar no resto do ano. O que eu pensei? Um centro de mesa pra fazer agora pro final do ano, em vez de fazer com tema de Natal, deixa lá com tema náutico e fica atemporal. Usa o ano todo, né? Aí eu pensei em fazer diferente. Como eu já tinha mostrado propostas pra decorar em estilo natalino, aí eu pensei, se a pessoa passar na praia e não quer natalino, não vamos de náutico. Mas olha, mais ideias maravilhosas aqui da Craft Make. Vamos usar a molde de silicone e carimbos marcadores? Os dois, vamos lá os dois. Então, o que vocês têm que fazer? Além de serem muito bem-vindos mais uma vez aqui com a gente, muito obrigada. Chamei os amigos, porque live sensacional, live show, cheia de dicas com Luciana e Camila, a gente tem que convidar todo mundo. Então aqui, a gente está no Facebook e no YouTube. O que vocês fazem? Vão compartilhando. No Facebook, marca os amigos nos comentários, tá bom? Curtam também a live. Participem do sorteio. Oba, vai ter sorteio? Vai ter sorteio. Sim, claro. Então, participem se cadastrando, por favor. A gente sempre coloca um link aqui, ó, na descrição do vídeo, no Facebook, no título da live. É só clicar, se cadastrar e esperar mais lá pro final da live, tá bom? Pra ver se você está com a sorte ou não. Quem estiver no YouTube, Camila, dá pra colocar o link, né? Tá, dá pra colocar o link, né? Que sorteio. Tá, dá pra colocar o link nos comentários. Isso. Fica fixado nos comentários, então também dá pra você participar, tá bom? Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, diretora Senhora Camila. Diretora Senhora Camila. Bom, muito aqui feliz com o nosso figurino e esse kit náutico lindo, que eu tenho certeza que vocês amaram também, porque a Lu, ela é toda elegante, né? E esse kit está como ela. Ah, tá como nós, né? Tá como lá, não. Tá, 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 tá demais. Eu tô certa que vocês já estão compartilhando muito. É isso aí. É isso aí. Né? Vamos mostrar as peças? Vamos. Vamos mostrar os detalhes pra vocês. Sim. Que na foto, quando a gente posta, não é a mesma coisa, né? Nada como a câmera do Marcelinho. Põe o óculos, isso, Lu, põe o óculos. Quem usa óculos, tem que usar óculos. Né, Lili? Cadê seu óculos? Ah, tá aqui guardadinho. Ó, esse aqui, ele... Eu fiz de bandejinha uma caixinha de fruta. Sabe aquelas caixinhas de fruta da feira? Sim. Ela é uma caixinha mesmo de fruta. Mas é aquelas pequenininhas. Olha aqui. É aquelas pequenininhas. Aquelas de pêssego. Agora, no final do ano, tem muitas frutas de época que eles vendem nas caixinhas, né? Mas a gente só vê reaproveitar aqueles caixões, né? É, assim, essa pequenininha tá bem bonitinha. E o que que eu fiz? Vou mostrar aqui atrás. Mas tá vendo que essa caixa, ela tem duas ripas? Sim. Se eu deixasse essa ripa na frente, ia cobrir o desenho do meu vidro. Aí eu tirei, eu arranquei a primeira ripa aqui da frente. E aí ficou um buraco de cada lado, porque tinha um prego. Aí eu coloquei um desenho de cada lado, ó. Uma figurinha de cada lado pra cobrir o buraco, ó. E nem parece. Então, eu transformei o meu caixotinho de fruta num lixo pra decorar aquele cantinho especial. O que que pode ser esse aqui? A gente pode fazer um cantinho especial de café com açúcar. Sim. Pode colocar biscoitinho. Enfim, gente, o que não falta é a opção pra gente decorar. Pode tirar isso aqui também, ó. E deixar ele num aparador ali na casa da praia pra colocar chaves quando a gente entra em casa. Ah, ideia boa. Sabe? Então, gente, vocês podem fazer aí o que vocês quiserem com a ideia, tá? Que ideia! Já comecem a colocar aqui se vocês amaram a ideia. Porque eu tenho certeza que gostaram. Você vai ensinar a fazer a ancorazinha. Sim. E aí, Lili, olha que legal. Eu vou mostrar agora o centro de mesa. Lu, vamos dizer que eu não tenho casa na praia. Eu não posso fazer pra minha casa. Lógico que pode. Não preciso ter a casa na praia. Se você gosta do tema náutico, você pode fazer na sua casa também. É, porque tem muita gente que gosta. E olha, quem mora na praia pode vender essas coisinhas no final de ano. Nessas lojinhas que vendem coisinhas de praia, sabe? Decoração de praia. Sim. Pode fazer que eu tenha certeza que vocês vão vender. Porque as pessoas que, no final do ano, amam decorar a casa, né? E quem tá em casa também em São Paulo e gosta de decorar a casa, também tá no decorar. E os bazares. Os bazares estão com tudo pro Natal. Os bazares. Ó, só esse final de semana que vem. Agora eu já fui convidado pra três. É mesmo? Ai, que legal. Tá demais. Olha que legal esse aqui, ó. Qual que foi a ideia? Da gente fazer um centro de mesa. Esse aqui é centro de mesa. Esse aqui tá até com a tampinha, eu vou tirar. E aí eu coloquei areia no fundo do vidrinho. Pra vela ficar paradinha lá dentro. E coloquei uma vela. Imagina isso aqui no centro da mesa. E aí você pode até fazer outros soltos pela mesa, pra colocar solto depois, né? Mas esses aqui como principal. Aí pode fazer mais uns dois ou três e colocar ao longo da mesa. E aí ele fica como um centro de mesa em estilo náutico. Muito lindo. Bonito, né? Muito. Nossa, e fica chique. E aí depois, ó. Pode colocar a tampinha pra ele não pegar poeira, não entrar bichinho, né? Pra não deixar aberto, ó. Lu, você tem um bom gosto, juro. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas... Olha, não precisa bicho assar pra você nunca, né? Mas é demais, Lu. Você vê uma peça, você transforma ela completamente. E essa bandejinha aqui, obrigada, Belinda. É demais, Lu. Essa bandejinha aqui é uma bandejinha que eu uso sempre. Ela é 20 por 30. Gosto muito dessas bandejinhas. Mas aí eu coloquei aqui embaixo o puxador como pé, ó. Pra ele ficar bem altinho, ó. Ah, tá. Tá? E fiz todos os detalhes no tema náutico, tá? Lu, depois você vai falar se tem promoção, se não tem? Vamos falar se tem promoção. E esse aqui, gente, eu amo fazer decoração assim pra mesa. Então imagina esse aqui, ó. Esse aqui a gente vai colocar pras pessoas, né? Pra servir individual. Aquele que eu mostrei como centro de mesa. Aí, de repente, você faz um cantinho do café com aquele primeiro que eu mostrei também. Imagina que bonitinho você decorar a casa toda, né? Nossa, lindo. Olha que legal. Esse aqui, eu fiz um porta-guardanapo. Ah. E aí você pode fazer um com peixinho, um com cavalo marinho, um com estrela. Ao longo da aula eu vou mostrar o carimbo náutico, aí vocês vão entender. Vou até pegar um aqui pra mostrar. Demais, hein? E aí, você pode tirar elementos dos carimbos, ó. Que nem aqui, eu usei esse de cavalo marinho, olha que lindo. Mas você pode tirar conchinho, peixinho, enfim. Ao longo da aula eu vou mostrando, tá? Aí eu fiz assim, fiz no mesmo estilo de pintura. Pintei o suplá embaixo, nas mesmas técnicas, que eu vou ensinar aqui, inclusive, pra vocês, tá bom? Aqui é um esponjadinho pra dar impressão de espuma do mar. Aqui também eu fiz um verde com branquinho pra parecer onda. E aqui eu fiz uma técnica mais fústica pra combinar lá com as outras peças, tá? Nossa, tudo mais. Olha que lindo. E olha, Lili, que gracinha esse aqui. Eu gosto muito de marca taça. Marca taça são essas decoraçõezinhas que a gente pendura na taça, ó. Você coloca no mesmo estilo, imagina que bonitinho, ó. Cada convidado da mesa, você pode... Um põe a continha, um põe o peixinho. E é um charminho, né? É um charminho. E fiz também igual, ó, o porta-copa, tá? Ai, gente, tá demais. Ai, que bonitinho. Ai, não, tá demais. Hoje... Bonito, né? Que elegância, viu? Ficou bem bonito. Eu quis fazer uma decoração bem completa, pras pessoas terem, assim, uma ideia do que pode fazer agora pro final do ano, né? Sim. E não só pro final do ano. E que não fosse muito cara de réveillon, de ano novo, tá? Só o Freire Ribas, beijo só. Falou que você passou na fila da criatividade umas 20 vezes. É, eu já falei pra vocês que eu tenho um problema que eu não durmo às vezes à noite, né? Eu fico pensando no que eu vou fazer. E a gente agradece muito. Então, vamos começar? Vamos lá. Eu vou começar a aula pela pintura, tá? Eu vou ensinar esses tipos de pintura que eu fiz. É aquela pátina provençal que eu já ensinei mil vezes, mas eu vou ensinar de novo porque tem uma coisinha diferente que eu fiz no fundo. Eu fiz o fundo colorido. Eu fiz três cores de fundo, tá? E eu não lembro se eu já ensinei aqui a fazer ou não. E é tão bom aprender, né, esses tipos de cores. Olha esse caixotinho que bonitinho. Aquele caixote principal que eu mostrei. É um caixotinho como esse, só que esse aqui é pequenininho. E lá no meu caixote, eu já expliquei. Eu tirei essa ripa de cima pra ele ficar mais com uma cara de bandejinha, tá? Vocês podem tirar essa primeira ripa, se o caixote for muito alto, pra aparecer melhor o que vocês vão guardar lá dentro, tá bom? Então, eu vou mostrar a primeira técnica aqui. E já vou falar as cores. Lá no meu Insta e lá no meu Facebook, já estão postadas, já tá postadinha a lista de materiais. Ah, tá, ó. Arroba Lu Camilo, Lu com L-U-H, underline craftmake. Aproveita e já vê se você tá seguindo a Lu, tá bom? Ela coloca vários spoilers lá. É bem importante você seguir a Lu Camilo, hein, tá? Pra ver as novidades. E aí, materiais. Estão todos lá. A cor de tinta, a referência dos moldes que ela usar, carimbos, né, Lu? Tudo certinho? Tá tudo lá, tá a lista de material, o nome das tintas, tá tudo lá. É só entrar lá e copiar depois, tá bom? Espera terminar a aula, depois vocês entram lá. Sim. Ó, eu vou usar três cores. Uma chama azul-vermesa, que é um tonzinho de azul. A outra cor que a gente vai usar chama savana, que é uma cor que eu uso bastante. Vocês já me viram usando bastante, chama savana, que é um verdezinho mais, assim, clarinho. Mais clarinho. E esse último aqui que a gente vai usar é o gel envelhecedor embuia, tá? Embuia, tá. Pode ser tabaco também, quem não tiver o embuia. O embuia, ele é muito parecido com o tabaco, só que ele é um tonzinho mais escuro, tá? Se vocês olharem assim, ó, olha que paleta de cores bonita. Linda. Né? Sabe o que eu faço, Lili? Quando eu quero pintar uma peça e eu não tô inspirada, eu entro no Pinterest ou entro no Google e escrevo assim, paleta de cores, nesse caso aqui eu coloquei náutico. Porque tem muita gente que fala assim, como é que você faz pra escolher as cores? Eu me inspiro, claro. Aí eu coloco lá, paleta de cores náutico. Às vezes parece coisa da Pantone, às vezes parece coisa de decoração de casa, que eles dão as cores, são tirinhas de cores e eles mostram um ambiente pintado com aquela cor. Dica boa, hein? E aí eu me inspiro naquilo, porque eu olho aquela composição de cores e sei que elas entre si, elas vão combinar, mesmo que alguma outra seja bem contrastante, porque é estudado por decoradores, por pessoas que fazem moda. Então vai aparecer tendências, não só de coisa de decoração, vai aparecer de roupa, de várias coisas vai aparecer, até do Pantone. E aí você pode se inspirar olhando essa paleta de cores, foi isso que eu fiz aqui. Pode ver. Eu ditei lá, paleta de cores náutica, apareceu um monte. E aí apareceu essa combinação aqui que eu achei linda. E tem um monte de referência, né? Tem muita referência. Então quando vocês tiverem dúvida, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Mas aí eu pesquisando, né, mais uma das vezes que eu fui pesquisar pra ver referência, eu falei, nossa, isso é uma coisa legal de falar pra elas, porque se eu tenho dificuldade e eu tô todo dia pintando, imagina elas, né, na hora de escolher as cores. É, Lu, ótimo. E a gente agradece sempre aí. Quanto mais dica, melhor, né? Melhor, né? O mesmo pincel, não precisa nem trocar, tá? Ó, a gente vai... Bem aleatório. Vocês vão fazer isso no caixote inteiro. E por último a gente vai pegar um pouquinho de marrom. Imagina quantos caixotinhos vão pro lixo, olha quanta beleza, né, quanta coisa linda você pode fazer. Menina, eu passei numa feira no sábado. Fiquei só de olho pra ver se tinha algum caixote, que eu não consumi na feira, que a feira é bem longe da minha casa, né? Eu não moro na cidade, eu moro mais na serra. É. Mas eu fiquei de olho, fiquei doida naqueles caixotes dos feirantes, a louca da feira. Valeu, né? Ó, vocês vão fazer assim, uma pintura bem, sabe, bem nada a ver, ó. Você vai olhar e falar, nossa, é isso? É isso, tá? Vocês vão fazer isso na peça inteira, se vocês quiserem fazer a técnica provençal nesses tons que eu coloquei. Posso colocar outras cores? Pode. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem aqui no fundo, tá? Pessoal, vamos compartilhar? Olha quanta dica que a gente vai ter, a Lu vai falar sobre a promoção, né, as promoções da Craft Make e tantas técnicas que a gente tem aqui. Então, avisem meus amigos e escrevam as dúvidas também, tá? Não fica com dúvida. Ana Paula Nots, parabéns, meu amor, hoje é o seu aniversário. Muita saúde, querida, viu? Felicidades aí. E se tiver mais aniversariantes, coloca aqui. Hoje é o dia internacional do aniversário da Ana Paula Nots. E o Rodrigo tá aí? Ah, deve tá. O Rodrigo tá aí, o Rodrigo tem entrado nas minhas lives lá em casa. Beijo, querida. Ele é, e tem mandado a... A Dina. Charadas. A Dina também aparece lá. Ele tá mandando charadas? Tá mandando charadas. Não, ele é o rei das charadas. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou que eu era... Você é fuga, Rodrigo. Rodrigo, escreve aí que eu esqueci a palavra. Ele falou que eu era analista, a melhor analista de charadas que ele conhecia. Ah, não, ontem eu falei de você também. Falou? Não, ontem eu falei que você era boa de charada. Eu sou? Você acha? Porque eu acho que você foi das outras pessoas. Eu sou boa pra analisar, né? Pra falar que é ruim. Capricha, hein, Rodrigo? Hoje sou eu que vou analisar, tá? No finalzinho da live tem charadas. Tem que caprichar. Vamos ver se a lua acerta hoje, hein? Bolão, faça um bolão. Agora eu tô passando vela, tá? Aquela vela que a gente usa em casa, quando acaba a força. Essa velinha aqui, ó. A gente vai passar vela. Vela mesmo, vela. Vela, tá? Oi, Ana Cláudia, aqui no YouTube. Gente, a gente tá no YouTube também, viu? Simultâneo, Facebook e YouTube do Art que Faz. Argentina, Nilda Franco. Ah, bem-venida. Beços. Beços. Beços, tá certo? Beços. Saludos. Saludos de Cali, na Colômbia também. Julio Gomes. Oi, bem-venido. Ah, é Julio, né? Não é Julio. Ó, você vai passar a mão, você vai sentir que ela tá como se estivesse encerada, tá? É assim mesmo. Pode ter esses grãozinhos aqui da vela, não tem problema. É uma pintura bem rústica, depois a gente vai lixar, vai tirar tudo sem perfeição. Agora, a gente vai vir com uma cor, Lili. Pode ser um off-white, também fica bom. Mas como eu queria mais puxado pro bege, eu usei o tom que chama bege antigo, tá? Quem não tá na live aí desde o começo, já postei lá nas redes sociais a lista de material, o nome das tintas, marca, tá tudo lá. Tudo lá, ó. Olha aqui, tá na tela o Instagram da Lu. Oi, meninas, tô amando e babando, parabéns, Lu, tudo linda. A Kelly Giacomassi aqui no YouTube, beijo, Kelly. Ah, beijo, Kelly. Ah, Nazaré Rufino também tá aqui, um beijão. Beijo, Nazaré. Ah. Rosângela Sol. Olha, todos os clientes estão aí hoje. Estão aqui? Ah, as clientes da Craft Make. Vocês sabiam que, pra saber de todos os modelos, né, ficar por dentro das novidades da Craft Make, carimbos marcadores, moldes de silicone, é só vocês pedirem o catálogo gratuitamente, ó, por esse telefone que tá aqui na tela, 11-976-14-0878, ó, sem nenhum compromisso, você pede, recebe e pronto, fica aí, né? Fica aí, tá, gente? Só analisando. E aproveita que a gente tá em Black Friday, mês de Black Friday, a gente tá com desconto de até 30%, mas só vai até o dia 30. Tá. Na live lá em casa, semana passada, eu falei pra vocês, se vocês forem pagar só no final do mês, já faz contato com a Letícia, deixa o orçamento aprovado lá com elas pra vocês pagarem só no final do mês. Por quê? Porque quando chega a final de promoção, o atendimento fica muito sobrecarregado e a gente não consegue dar a atenção que vocês merecem, porque às vezes querem tirar dúvida e tal, e a gente não consegue. A gente atende, responde todas as mensagens, mas às vezes você não consegue ser atendida com bastante atenção, sabe? Entendi. Porque assim, é muita gente, é muito orçamento, é muita gente pedindo. Então já faz o orçamento, deixa ele lá no sistema com a Letícia e aí no dia de pagar, você só faz contato, ó, hoje é que eu vou pagar, mas tem que ser até o dia 30 pra pagar. Então já vai deixando o orçamento lá com ela mesmo que vocês não vão pagar agora. Hoje é dia 23? Hoje é dia 23, a promoção vai até o dia 30. Tem uma semana. Tem uma semana, tá? Tem muita cliente que já tá deixando orçamento lá com ela pra pagar só no final do mês. Aproveita. Tem muito desconto legal, com parcelamento legal também. Aproveitem, Dario. Aproveitem. Isso. Em clima de? Fit náutico, Lico. Em clima náutico. Dina, chegou, querida. Cadê a Deinha? Deinha. Olha ela aqui. A Lili vai fazendo a chamada. Beijo, linda. Beijo, Deinha. Johana, ou Joana, não. Joana Ferreira. Boa tarde, querida. Eu falei Johana. Que é Joana com J-O-H-A, olha. Joana. É, pode ser Johana, né? Ó, essa lixa aqui é a 120, tá? Não pode ser maior do que 200. Menor sempre do que 200, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque a granulação dela, quanto mais grossa ela tiver, mais bonita vai ficar a pátina. Se vocês pegarem uma lixa 400, uma lixa acima de 200, ela vai fazer carinho aqui ao invés de fazer a pátina, tá? Ela não vai riscar legal. Tá. Então, uma lixa mais grossinha. E aí vocês vão ver qual é o sentido que vocês querem a pátina. Nada de ficar fazendo qualquer sentido. Ou vocês vão fazer de pé, ou vocês vão fazer na horizontal, tá? Tá, escolhe um... Escolhe uma direção e vai naquela direção, tá bom? Lembra que eu falei no começo, não coloca muito escuro? Lembro. Porque ele sempre vai prevalecer, tá? Olha, eu pus bem pouquinho e ele é o que chama mais, ó. Ah. Aí a gente vai lixar. Eu adoro essa técnica, Lili, eu vou falar por quê. Olha como é que ele fica bem acabado. Você não sente as farpas, porque a parafina, ela impermeabiliza, você não precisa nem passar verniz. Você passa a mão aqui, olha, parece que você aplicou uma massa. Passa a mão aqui, Lili, ó. Sim. Agora passa a mão aqui. Nossa! Não fica diferente? Tá diferente. Então, eu gosto dessa técnica porque ela pinta bem por dentro, ela pinta bem por fora. Ela fica cinzinha, assim. Ela fica com um efeito bonito e ela não dá trabalho, gente. Porque imagina você ficar na lixa, pintando, pra dar um acabamento bonito num caixote de feira, que ele é todo irregular, né? Não, e rapidinho até. Muito rápido. Eu gosto de tudo, assim, principalmente pra quem vai vender. Eu sempre penso em quem vai vender, que a produção, ela tem que ser rápida, né? A técnica, ela tem que ser bonita, mas ela não pode ser demorada aí, ficar lixando, pintando, lixando. Não dá, né? Não dá. Pra gente que tem que ganhar dinheiro, não dá. Sim. Então, vocês vão pintar o caixote inteiro do mesmo jeito, tá bom? A mesma técnica que no fundo só que eu pintei ele de azul. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aquele esponjadinho. Nossa, bem que eu vou mostrar no vidro, é melhor. É? No vidro ele vai também... É, eu vou mostrar no vidro também. Então, hoje tem no caixote, tem no vidro. Ih, que show, hein? É, não vou embora, gente. Cada piscada que vocês derem... Fica aqui. É. Cada piscada que vocês derem, vocês perdem uma técnica. Então, compartilha, hein? Se você compartilhar no Facebook, vai ficar aí na sua linha do tempo. Se você ficar com alguma dúvida, quiser assistir de novo, já vai lá consultar, né? Fica bem mais facinho. E o amiguinho, seu amigo, vai poder ver, né, também. Não é? Tem a sua oportunidade de ver essa live. Você é chique demais, a Sol falou. Ah, obrigada. Ai, Vânia Massa, não acredito que você tá aqui, Vânia. Ah, falou que eu tô combinando com o kit náutico. Você viu, Vânia? Tá, gente. A hora que a gente viu ela aqui do lado do kit, a gente não acreditou. Parece que combinamos, né? Foi sem querer, Vânia. Foi sem querer. É que eu e ela, a gente tem um transmimento de pensação tão grande. Várias vezes você vê toda de preto, eu vim toda de preto. Você vê de preto e amarelo, eu vim de preto e amarelo. A gente tem um... Transmimento de pensação. Transmimento de pensação. Ai, gente, a gente não fala errado não. E nós fugimos da escola também. Não, a Lili não fugiu, não. Ah, eu... Claro, às vezes a gente dá uma fugidinha. Né, Lu? Não é? Quem nunca? Ai, ai, ai. Ó. A gente vai pôr fita crepe. Aí eu vou explicar pra vocês o que eu já fiz na minha casa, tá? Eu passei a chalk branca. A chalk branca é aquela tinta que não precisa de primer. E aí, aqui no meio, eu passei o bege antigo, depois de ter passado a chalk e ter deixado ela secar. Então, primeiro vai passar uma demão de branco em todo o pote, tá? Aí, depois passa o bege antigo só nessa área aqui, deixa secar bem e coloca a fita crepe pra gente isolar aqui e fazer as técnicas no pote, no vidro, tá? Que é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Essas listras aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a parte de cima. O mesmo azul que a gente tinha usado lá no caixote, a gente vai repetir ele aqui no pote. Olha, puxa vida, a Maria Laura Silva falou que é de salto aqui no interior de São Paulo. Um beijão pra você, pro interior de São Paulo. Nossa, tanta gente assistindo. A Jaque Manuli falou que é... Não sei se amo mais as peças ou artesã. Ah, Jaque. Gente, eu tenho que fazer uma pausa. A Jaque é minha miguxa. A Jaque tá de molho internada no hospital. Já tem umas... Vai fazer acho que duas semanas. Parou tudo pra te ver. E parou pra me ver. Ela é uma amiga muito querida. Ela sabe que eu amo ela de paixão. E se eu falar muito, eu vou chorar. Ó, miguxa, você mora no meu coração, tá bom? Já aqui, você logo vai sair do hospital, viu? Se Deus quiser. Já tá melhor. A torcida e as orações, ó. É, é. Um beijão, querida. Puxa vida. Ah, ela tá ali. Ter amigos é tudo, né? Não é? E ela é uma amiga assim que eu quase não vejo. Amigo de verdade? A gente já trabalhou junto muitos anos. Mas é aquela pessoa que quando a gente fala, parece que falou ontem, sabe? Ô, eu sei como é que é. Nossa, parece que não passou o tempo, né? É, minha miguxa linda. Jaque, continua aqui. Ó, ela te ama, viu? Ficou toda emocionada, ó. É, fiquei mesmo. Andres Antunes tá aqui, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um beijo pra ela também. Daiane Ferraz. Oi, linda. Sterney de Rubira chegou. Fã-clube da Lili. Obrigada, queridos. Você sabe, né, que eu tenho fã-clube. Eu sei, eu acho que eu sei. Nossa, Lu, você sabe. Então eu não vou nem falar. São as amiguxas lindas e maravilhosas. E os amiguxos também, né? O Rodrigo tá no fã-clube? Ô! Rodrigo tá quieto hoje, né? Sim, tem o Giuseppe. Olha, são as amiguxas e os amiguxos. Sim. Josi Ferreira também. Amo as suas lives, Lu. Ah, um beijo. Josi? Josi Ferreira. Josi, um beijo, Josi. Ó, agora a gente vai passar o Savannah. Que pincel é esse, Lu? Esse aqui é o da Condor 284, tá? Tá. Marcelinho tá quietinho? É porque ele fica admirando aqui as criações da Lu, entendeu? Ah, vá. E tá muito calor também, gente. Vixe. Não. O Marcelinho... É porque tá calor. É. Ah! Ô, Lili, posso te falar uma coisa? A gente tava falando de você antes de você chegar. Ai, eu não sabia. Aí... Que eu sou o quê? Vamos fazer uma enquete? Meter o pau em mim. Vocês têm que responder aí se vocês acham que a Lili cozinha ou não. Tavam falando mal de mim. Não, a gente tava perguntando se você... Eu perguntei pra Camila. Falei... Não, eu falei assim. Eu queria ser uma mosquinha pra ver a Lili cozinhando. Não. É assim. Eu não volto mais aqui. Josi, você não volta mais aqui. Não tem problema. Então, escreva. A Lili cozinha ou não? Gente, a Lili cozinha ou não. E se ela cozinha, se vocês acham sim ou não, vocês têm que colocar assim, ó. Sim doce, sim salgado ou não. Meu Deus, é uma super pesquisa. É, que eu quero saber o que a Lili tem cara de que faz na casa dela nas horas vagas. Você tinha percebido com o seu artesanato, né? O artesanato a gente sabe que não. O artesanato a gente já percebeu que não. Eu tô frita, beijo. A gente tá mais enganada. É. Porque o Marcelinho não conseguiu casar ainda porque o enxobando tá pronto. Nem vai casar mais. Nem vai casar mais. O bicho enrolão, né? Amanhã tem alguém pra mim aqui, Camila? Pra apresentar? Hã? Pra apresentar como assim? Eu vou acabar com eles aqui. Ó, criados. Seus mal educados. Mal é, mal é educado. Ó, a mesma coisa eu fiz na tampa. Eu passei a chalk branca, que é aquela tinta que não precisa de primer. Só que aí, dessa vez, eu passei uma cor que chama camurça, ó. Ah. Tá? É bonita essa cor? Bonita. Lembra que eu falei pra vocês do pantone? Nesse pantone, nessa composição de cores que eu olhei na internet, tinha esses tons, assim... Gente, é muito legal. Só pesquisando lá pra vocês verem como é que é legal. Vocês vão se inspirar nessa ideia. Vocês nunca mais vão ter dificuldade de pintar. De escolher cor pra pintar. Hum. É. Tô bem triste. Por quê? Todo mundo tá escrevendo que não... Nossa, a minha moral é zero, abaixo de zero... Não, 20 abaixo de zero, minha moral. É mesmo, Lili? Todo mundo falou que você não cozinha? Isso. Isso. A única que acertou, mais ou menos, é a Normélia Ramos Miss Brasília. Lili não tem tempo pra cozinhar. Ela vive fazendo artesanato. Aham. A Normélia é a única que acertou, mas chegou mais perto da realidade. Ela não tem tempo. Tudo bem. A gente foi colocar um pouquinho de tinta e errei na mão aqui. Foi um pocão. Tadinha. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim pra você, Lili? É, tá tudo não aqui. Ó, gente, eu vou molhar a esponjinha na água. Já vou mostrar a esponjinha, tá? Eu dei um mergulho radical nela na água. Você mergulha ela num copinho com água. Ali tem uma água que ela tá molhando, viu? É, tem uma aguinha aqui escondidinha num canto. É esponja marinha, né? É uma esponjinha de tirar cascão no banho. Sim, mas e se eu não tiver essa esponjinha? Pode ser a marinha. É que essa aqui é mais comum de achar do que a marinha, tá? Ah, é a marinha não é. É aquela esponjinha amarelinha, ó. Lembra? Antigamente a gente tomava banho com isso, né? Se eu passar isso na minha pele hoje, vai me dar urticária. Tem color, tem essa esponjinha, né? Então, gente, não é pra tomar banho, tá? É pra passar no... Ai, meu Deus. Ó, a gente com a esponja úmida vai passar aqui, ó. Tem um pouquinho de tinta branca na bandejinha. E aí a gente vai fazer... Lembra que eu falei lá que vai imitar a espuma do mar? Olha que bonito que fica. Tá vendo? São técnicas, assim, né? Rápidas, gente. É isso que eu gosto. E o efeito fica maravilhoso. Lindo, né? Fica bonito, moderno. Moderno. É, moderno. Gente, e esse aqui é vidro de palmito. Eu não comprei, tá? Palmito, olha lá. Vidro de palmito. E aqui em cima, ó, a gente vai... A mesma buchinha, olha que prático. A mesma cor de tinta. A gente vai riscar e vai fazer uma pátina, como se fosse também água de mar, sabe? Aquele mar caribenho. Que é verdinho. Sim. Que a gente só vê na foto e na internet. É esse, ó. Outras pessoas estão acertando, ó. A Lili, como cozinheira, é uma ótima apresentadora. Eu não sei se ótima, mas sei que sou apresentadora. Laura Moura Paiva. Obrigada, querida. A Lili é uma excelente dona de casa. Eu sou mesmo. Pior que eu sou, viu? Dona de casa, você é boa? Pra que que existe iFood, né? Deixa a cozinha limpinha, gente. Aí, Denise Mendes, Cantelli e Eero, sou sua fã. Aí, eu vi vantagem, hein? Ó, Denise. Deixar a cozinha limpa é tudo de bom. Tamo junto, linda. Beijo, Dê. É sua amiga? É, a Dê. Eu conheci ela lá na Mega. Já ama, Denise. Me apresenta. A Denise é das nossas. Sabe aquela que faz faxina? Quando termina a faxina, a mulher vai embora de casa quando faz faxina. Ninguém pode entrar na cozinha nem em casa. É, porque tem que durar uma semana. Tem que durar uma semana. Ai, muito bom. Ai, meu Deus. Ó, agora a gente passou aqui a chalk branca, que eu já trouxe pintadinha. O PVA camurça. E agora a gente vai passar para a fina também, ó. Pra fazer uma técnica que fica parecendo com madeira. Olha. Tem umas referências legais de peças náuticas na internet. Que são de pinos. Sim. Que ela é cru, com tom amariladinho assim embaixo. Porque é madeira, né? E aí, eu em casa fiquei pesquisando, né? Como eu podia fazer. Fiquei fazendo testes. E aí, eu consegui fazer o efeito igualzinho que eu tinha visto nas peças prontas. Uhum. Dessas lojinhas que vêm de coisa náutica. Sim. Gente, ai, vamos aprendendo técnicas cada vez mais. Porque, olha, quando aparece uma peça crua lá, você já lembra das técnicas e aplique. Quanto que a gente aprende, hein, Olú? Não é? Quanto que a gente aprende? Legal, Lili? Eu sei tudo na teoria. Na teoria. Não. Ó, essa técnica que eu tô ensinando, eu já ensinei a fazer cantinho do café em estilo mais rústico. Verdade. Com tabaco embaixo e beijo antigo em cima. Já ensinei a fazer mais estilo provençal com grafite embaixo e off-white em cima. A técnica é igual, só muda a cor. Se vocês prestarem atenção nas aulas, vocês vão ver aí que vocês mudando as cores e a ordem das cores, vocês vão ter muitas opções de pintar, né? Às vezes, de uma aula, vocês podem tirar três, quatro técnicas diferentes. Sim. Algumas pessoas estão acreditando em mim, falando que eu faço doces, outras que eu sou chefe de cozinha. Obrigada, pessoal. Nossa, não sei nem como agradecer. Você tá falando sério? É, tô falando. A Kelly Giacomassi, Kelly, obrigada por você estar aqui no YouTube, viu? Amo você, Kelly. Esse aqui é o beijo antigo, tá? A gente vai secar ele pra lixar também, ó, a tampinha. Ó lá. A Kelly, a Lili não precisa cozinhar, só precisa nos alegrar no arte que faz. Amo, mas se quiser fazer um doce pra mim, eu quero. Olha a minha cara de que ela vai fazer um doce. Kelly, amo você, Kelly. Olha a minha cara de que a Lili vai fazer o doce. Olha a malcriada. Mal educada. Mal educada. A água tá super doce? Morango com leite condensado é doce? Não, Rodrigo, nem a malcriada da Camila me defendeu, nem ela. Eu falei pra eles que se cozinhava? Você falou? Falei. Mas a Lili nunca comeu nada. Ela falou, olha, eu acho que a minha filha é assim, hein? Eu acho que ela faz miojo, fritar ovo, tipo coisas assim, sabe? Eu esquento a água também. Ovo é muito completo. Frito, eu não sei se ela sabe fazer, não. Você é? Cozido, eu acho que vai. Eu sei muito. Ó, agora, gente, a gente vai lixar bem devagarinho, tá? Tá. Que lixa que é essa? Aquela mesmo? É aquela, é a mesma, tá? Tá. Essa é a lixa do vento. E a tampa também, gente, lá na mesma direção, ó. Tá, o ideal é até deixar secar um pouquinho mais, porque quando a gente aquece o secador com a parafina, dá uma amolecida na parafina, tá? Então, fica a dica. Quando vocês secarem com o secador, espera um pouquinho pra depois lixar, ó. Tá. E aí, vocês já vão ter alguma coisa assim parecida com o meu, bem rústico, ó. Olha que lindo. Só assim já estaria bonito, né? Não, olha as cores, gente. Tudo bem, bem remete a náutico, mesmo praia. Mas em casa, sem ser praia, também fica lindo, viu? Fica. Na cidade. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar aquela mesma esponjinha, ela tá de molho na água aqui. Vou trocar a cor, tá? Agora eu vou pegar o gel envelhecedor e embunha. Fica que tá rindo. Ah, eu tenho que rir, né? Porque, ai... Foi engraçada, hein? Vocês são demais, ó. Não fui eu que fiz essa pesquisa, eu fui aluno. Não fiquem falando de mim, tá? É, eu quero saber. Depois eu vou ler os comentários, tá? Sim. Deinha! Deinha, querida, já vi você, já mandei beijo, sua malcriada. Ó, gel envelhecedor na esponjinha. Vamos tirar bem o excesso. Agora a gente vai fazer essa técnica aqui, ó. Isso aqui no vidro também, se vocês fizerem numa área maior, vai ficar bem bonita. Olha que legal. Nossa! Fica parecendo que colou uma tira de madeira no meio do vidro. Fica! Né? É bem bonita. E olha como é fácil de fazer, gente. Aqui, ó, a gente vai... A gente carregou muito essa esponjinha aqui. A gente só vai passando assim? A gente vai passando devagarinho, ó. E quanto mais vocês forem passando, mais vai pintando a superfície. E você não encharcou, né? Você pode passar bem pouco, né? Bem pouco. É melhor a gente voltar na área e ir passando mais. Ó. Nossa, Sol. Muito obrigada, Sol. Tô guardando todo mundo que tá me elogiando. Obrigada, Sol. Também amo você. Vocês tão pagando ali. A Lili tá pagando vocês pra escrever comentários positivos, né? Eu não, não fui eu que fiz essa pesquisa. Você é mal criada agora. Eu tô recebendo elogios. Eu tô mal criada. Mal educada. Ai, que gostoso. Gente, quem vai fazer essa técnica, aplicar essas técnicas aí nos vidros de casa, escrevam aqui. Tá bom? Escreve aí. Ainda dá muito tempo, hein, pra mudar aí a decoração da casa pro ano novo, pro Natal. Pra começar um ano, né, diferente. Vender. Hum, cada kit. Cada kit, cada conjunto que vocês têm aprendido aqui, hein, com a Lu. Puxa, vida. Gente, só não ganha dinheiro quem não quer agora no final do ano. Porque a maioria das coisas que eu ensino é tudo reciclagem, né? Reciclagem. Olha, você tem um vidro de palmito, faz amizade com o dono da pizzaria aí, né, da cidade de vocês. Vocês têm esse material aqui que vai pro lixo. É. E quando não, na internet, você encontra baratinho. Dois reais. Às vezes as pessoas têm muito em casa e elas vendem, sabia? Às vezes você paga dois reais num vidrinho desse. A Dina tá vendendo pote de geleia da Mônica, parece que era uns 50 centavos, né, Dina? Aí, ó. Já tá zoando, né? Não, mas a Dina tem lá. Tem um monte. Às vezes você tem tanto, precisa se desfazer, né? Você não é? Põe no enjoelho. Não, não sei se a Dina tá vendendo, mas que tem gente que vai desfazer. A Liliana fala tão sério que eu ainda não aprendi que ela tá brincando. Até eu acredito no que eu falo. Né? Ó, agora a gente vai fazer a parte de decoração. Tá. Tá? O nosso vidro tá pronto. Pode internizar, passar uma camada de verniz acrílico fosco. Só não na tampa onde passou a parafina, tá? Porque ele nem vai pegar o verniz aqui em cima. Só se for verniz spray, aí ele segura. Tá bom? Então, ó, o nosso vidrinho aqui tá pronto. Certo? Vamos agora fazer a parte de decoração. Vou mostrar pra vocês a linha náutica. Eu acho que eu fiz uma vez só coisa com a náutica. Agora presta atenção. Vou mostrar pra vocês quanta coisa bonita tem. A gente tem as texturas náuticas, que vocês poderiam... Poderia ter forrado a tampa do pote. Olha, esse aqui é a corrente. Esse são carinhos de texturas, né? São de textura, isso. Tá? Que a gente pode fazer... Isso, esse é corda. E esse aqui é corrente. Tá bom? E aí, depois a gente tem... Esse aqui, ó. O meu caiu uma tinta, eu não limpei. O que tá escrito, Lu? Tá escrito Náutica Collection. Ah, coleção náutica. Isso. Aí tem ele pequeno e grande. Eu uso muito ele, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei o pequeno e na bandeja eu coloquei o maior. Pronto. Eu uso muito. Aí eu uso com uma tag junto, ó. Ele faz... Ele é moldura. Eu acho que é muito bonito. Aí a gente tem esse aqui, olha. Redondinho, que eu também usei aqui na frente, ó. Eu usei na frente, usei nos potinhos pequenininhos aqui em cima. Deixa eu pegar um pra mostrar. Agora eu morri. A linha Náutica é uma sofrência. A gente quer tudo, né? Só o freio. Olha que lindo. Não, e com essas cores que você colocou... Lindo, né? Eu vou ensinar a fazer essa técnica aqui já já, ó. Não, olha que chique. Olha que lindo. Essa aqui é a que eu ensinei agora, da tampa. Mas esse já não é potinho. É potinho mais bonitinho. Esse aqui é o potinho que eu comprei na lojinha de R$1,99. Esses potinhos, dependendo aí onde você estiver, vocês acham ele por R$4,00, R$5,00, tá? É bem marotinho. Esse aqui, ele poderia virar também um porta-tempero. Olha que bonito. Se eu colocar ele aqui, ó. Pega a ideia aí, hein, gente? Se eu colocar ele aqui nesse lixo, eu posso tirar isso aqui. Obviamente, tiro daqui de dentro a vela. Eu posso deixar ele aqui, ó, e fazer um porta-tempero. Olha que bonito que ia ficar se colocasse os três aqui de porta-tempero. Também ia ficar bonito, né? Uhum. Lindo, lindo, lindo. É o que você vai fazer, né, Lili? Eu vou fazer mesmo. A Kelly falou que já vai pedir o catálogo. Vamos colocar aqui o telefone de novo, Camila, por favor. Ó, peça o catálogo gratuitamente da Craftmaker, ó, nesse telefone que tá aqui na tela. Porque aí você vê toda a linha náutica, e não só a linha náutica, né, Lu? É, todo o catálogo. Tudo que a Lu já... Quanto? Mais de quantos? Quantos? E a gente já tá com mais de 400. Meu Deus. Olha esse. Esse aqui eu usei bastante conchinha. Ó, esse aqui também tem náutico collection. Bonela. Tem o chapéuzinho de marinheiro, cachimbo. Esse cachimbo você pode colocar um de cada lado, fica lindo. Pode colocar um chapéuzinho de cada lado, também fica lindo. Olha, no mesmo. E o barco. Quantos elementos no mesmo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, muito bom. Esse aqui é um que eu uso muito. A âncora, ó. Essa âncora eu uso ela muito. A âncora é bem... Esse aqui também eu usei lá no meu kit, lá na frente eu colei desse aqui. Como chama mesmo? Essa outra âncora chama... Esse aqui é o Timão. Timão. É Timão. Que não é o Corinthians, hein, gente? É, eu quero esse. Esse aqui também é a âncora. Esse aqui é o meu xodózinho. Eu amo. Cara bujo. Eu coloquei o... Ele tem o cavalo marinho. Cavalo marinho. Eu gosto do cavalo marinho pra fazer... Gente. Esse é o cavalo marinho. Não vi, não reconheci, coitado. Você quer? Cara bujo. Tudo a ver. Socorro. Socorro. Acabou com a sua peste. Ultimamente eu tô assim. Olha, gente, tem o caranguejinho eu também usei. Ali na bandeja, ali na lateral. Tem os peixes. Caramujo. Agora vem um caramujo, Lili. Agora ela vai falar que é o cavalo marinho aqui. Socorro. Peixinho, ó. Que bonitinho. As algas pra gente decorar a peça. Tem alga grande, média, pequena. Pequena. Olha esse aqui que lindo. Esse aqui eu usei lá na placa. Lá em cima na placa. Amarrei uma cordinha aqui em cima, ó. Ficou bem bonito. E o marujo, ó. Esse marujo aqui, ele é um dos campeões de venda. Todo mundo gosta de marujo. Ixi. Gente, vocês podem fazer em minha geladeira. Olha que lindo, né? Muito legal. Essa é a linha náutica, tá? Eu vou fazer um pra vocês entenderem como é que eu trabalho. Na verdade, eu vou fazer dois aqui. Dina, você tá aqui. A Dina adora essas ideias pra fazer no vídeo. Fazer uma contínua. Dina, ó. Olha quanta ideia linda. E a Dina disse que tem os potes de geleia pra doar. Tem dois. Ela tinha cem, agora ela tem dois. Nossa, o que você fez com os potinhos, Dina? É, já fiz arte. Fiz arte. Ó, massa de biscuit eu gosto de usar cor branca, tá? Eu não gosto da natural, porque eu gosto da massa branca. A natural, quando seca, fica meio transparente. A branca, quando seca, ela já deixa o fundo branco. Tá. Por isso que eu gosto de trabalhar com a branca. Muita gente pergunta, por que não a natural? Por que a branca? Porque eu gosto que ela já esteja branca, tá? Lu, se eu pedir o catálogo e quiser comprar na Craft Make, eu também já posso comprar massa de biscuit com você? Pode comprar massa de biscuit, a gente vende a massa, vende a resina, vende as tintas que a gente usa na aula. Todo material vocês vão encontrar lá. Viu? Já sai com tudo, né? Já sai com tudo. Esse aqui, ó, quando vocês verem eu usando esse negocinho aqui, é óleo de cozinha, tá? Tá. Às vezes eu acabo usando no automático e não explico. É óleo de cozinha. E aí eu borrifo o óleo de cozinha. Peguei o carinho bem rápido. Faz a âncora, viu, Maneri? Viu, mãe linda? A âncora? Pera aí. Qual a âncora? Essa aqui, ó. Essa, viu, uma? Bela âncora, hein? Eu vou usar ela aqui na live, uma âncora, vou fazer essa âncora. Imagina a Lili fazendo mergulho. Iria confundir os bichanos todos. É o Rodrigo, né? A Dainha Rodrigues. A Lili na aula era de mergulho e ia ser... Me leva junto, tá, Lili? Se você for um dia fazer, me leva junto porque eu acho que vai ser muito legal. Ela vai ver o cavalo marinho e ela vai falar, olha, gente, o golfinho. É assim? É assim mesmo. Não, golfinho eu sei. Com certeza vou fazer esses vidros. O Fernando, o resto é o correio. Oi, Fernando. Oi, Fernando. Tudo bem, o Fernando faz mesmo, viu? Fernando, você tá publicando aí, divulgando o que você faz? Ele faz coisas lindas, né? Faz. Ó, pessoal, vamos publicar, né, as fotos que vocês fazem com a Craft Make, com a hashtag Craft Make e marcar Lu Camilo Craft Make, tá? O arte que faz também, que a gente ama ver. A gente ama. Publica, porque vocês pegam esses carimbos, os moldes da Lu, vocês fazem tanta coisa diferente aí, né, Lu? Faz mesmo. O original, a gente quer ver também. Fernando, quando você fizer as coisas, você me manda foto, tá? Fernando é danado. Tá falando, olha lá. Ó, esse aqui é o redondinho, tá? O que a gente faz? Tira ele daqui, deixa secar em cima de um papelão, eu sempre falo isso, né? Põe em cima de um papelãozinho pra absorver a umidade e ele ajuda a secar mais rápido, tá? Esse aqui foi o redondinho que eu fiz, ó, que eu usei lá na frente. Vamos fazer uma âncora agora? Vamos! Quando vocês têm esse carimbo de elementos, claro que você não vai usar ele inteiro, né? Então, eu vou ensinar como a gente faz pra tirar partes do carimbo. A gente vai esticar a massa, eu já passei óleo aqui no elemento que eu quero tirar, e sempre passo em volta assim também, porque às vezes pode dar uma grudada na massa, a gente coloca a massa sempre maior do que o aplique que a gente quer tirar. Aí a gente vai passar o rolinho, passa nas duas direções, tá? Pra ele ficar bem uniforme a marcação, aí a gente puxa devagar, ó, e olha que lindo que ficou nossa âncora. Ah! Olha lá a Vilma! A Vilma Nery pediu, olha lá. Tá vendo? Sim. E agora a gente vai cortar. Então, vocês vão pegar a estequinha, agora é o trabalhinho de esteca, aquele trabalho gostoso, ó. Eu fico passando óleo na esteca porque ajuda, a minha massa tá novinha, ajuda a deslizar melhor. O que que eu faço, gente? Eu gosto primeiro de tirar o excesso do contorno. Se a massa de vocês tá muito mole, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão tirar o excesso do contorno. Gente, isso aqui é uma dica de milhões, viu? Ó! Vocês vão fazer isso aqui, ó. Tira o excesso do contorno. E aí vocês vão deixar secar em cima do papelão uns 10 minutos. Se a massa tá muito mole, tá? Eu vou explicar pra vocês por quê. Olha que imagem bonita, ó. Bonita. Quando a gente passa a esteca e a massa tá muito mole, ela fica meio que arrepiando. Tá vendo, ó? Sim. Então, olha que legal. Ela fica arrepiando. Quando a gente espera uns 10 minutinhos, dá uma secada na massa e a gente consegue recortar ela com mais precisão. E essa massinha que fica em volta, a gente pode voltar ela pro saquinho. Ela não é desperdiçada, tá? Porque 10 minutos não é tempo suficiente pra estragar a massa. Sim. Mas ela melhora muito pra ajudar a recortar elementos que sejam assim, mais fininhos ou que sejam menorzinhos, sabe? Então, toda vez que vocês forem cortar alguma coisa que tenha partes muito finas ou muito delicadas, espera uns 10 minutinhos, tá? Marca e espera uns 10 minutinhos pra cortar, ó. E aí vocês vão cortar. Nossa, a Vânia Massas, nossa poetisa do Rio, maravilhosa. Ela falou assim, com esses carimbos feitos desta maneira, é fácil trabalhar. É mesmo, Vânia. É tudo facilitador, né? Facilita muito. Materiais pra facilitar, porque hoje em dia a vida é corrida, você quer fazer arte, mas você também precisa ganhar tempo, né, Lu? Principalmente pra quem quer vender, né, Lilia? Assim, quando a gente vende peça, eu imagino que quem vende tem tipo um catálogo. E às vezes tem, vai, dois, três clientes que pedem a mesma peça, né? E aí pra você conseguir fazer igualzinho aquilo que você tá vendendo, ou você tem que ter uma forma, ou você tem que ser muito boa de modelagem, se você estiver trabalhando com biscuit. Porque é quase impossível na modelagem, à mão, sem ter uma forma, você conseguir fazer as peças iguais, né? Sim. E ajuda muito na mão de obra. Imagina se tem que fazer, vai, dez âncoras. É. Imagina você modelar dez âncoras, não dá, né? Sim. Ó, eu vou cortar só um lado, só pra vocês entenderem aí como é que fica. E aí vocês podem ir alisando mais ela aqui com a esteca, tá? Pessoal, vocês estão compartilhando? Gente, chamem os amigos, porque precisam assistir essa live. É tanta dica aqui, em cinco minutos você já tem 25 dicas. Essa dica de deixar secar um pouquinho, quem trabalha com carimbo, com esses elementos de tirar elementos do carimbo, eu também acho que eu nunca tinha falado sobre isso na live. Segue essa dica, que vocês vão ver que vocês vão cortar com mais eficiência, tá? Isso. Olha que bonitinha, aqui eu já tenho uma pronta, só pra mostrar como é que fica ela recortada, porque a gente vai usar ela no pote. Essa minha aqui, eu fiz ela já tem três dias. Todas as vezes que vocês forem pendurar como tag, que eu vou pendurar ela, vou colocar ilhós, ela tem que estar seca pelo menos uns três dias pra ela não deformar quando pintura, quando pendura ela na peça, tá? Então a minha eu já fiz mais três dias, deixei ela pintada de grafite e a gente vai finalizar ela aqui, tá bom? Ah, essas lives são uma tentação. A Valdirene da Silva Rocha aqui no YouTube. Pra quem não sabe, a gente tá simultâneo, tá? No Facebook e YouTube do Arte que Faz. Quem ainda não tá inscrito no YouTube do Arte que Faz, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e o YouTube da Lu, da Craft Make. Lu, eu procuro lá como Lu Camilo. Lu Camilo Craft Make. Lu Camilo Craft Make. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho também pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo. As nossas lives aqui do Arte que Faz ficam pra sempre, ficam aqui na nossa página, mas a Lu, ela coloca lá no canal dela os vídeos rápidos que ela faz que fazem bom sucesso, ela coloca lá. Então, tudo que vocês quiserem procurar, é legal que já tá lá, né? Tá tudo lá, tá bom? Tá? Agora, eu vou falar da parte que eu fiz com resina epóxi. Eu não vou preparar resina epóxi aqui, porque eu tenho muita aula, inclusive eu tenho uma aula que eu fiz aqui, deve ter uns dois meses, não, Lili? Foi em setembro, eu acho. Ah. Que eu me ensinei a trabalhar com resina, eu trouxe a balancinha, a pesei e tal. Quem quiser aula da resina, pra aprender a trabalhar com resina, pesar e tal, tem até o curso da peça que eu ensinei a fazer aqui, manda mensagem lá pra Letícia, essa é uma aula que eu fiz no final de setembro, tá fácil de encontrar também, tá bom? Mensagem pra Letícia aqui, ó. Isso. E no meu YouTube também tem uma aula bem parecida que eu postei lá, com os moldes de silicone ensinando a trabalhar. Então, tem a pesagem, como cobrar, como levantar o curso do que vocês estão fazendo, é uma aula bem técnica, é bem legal de assistir, tá? Tá. Quem quiser trabalhar com resina, fica a dica pra assistir essa aula. Aliás, beijo, Letícia, ela é um carinho no atendimento, vocês ficam apaixonados por ela. É verdade, é um bibelôzinho. Ó, esse aqui é o molde que eu usei no caixote, ele é o de pé, tá? Ó, eu fiz com resina, ele faz pezinho. E como que a gente coloca o pé? Vou explicar pra vocês como é que fixa o pé. Essa parte lisa aqui, a gente vai colar ela aqui embaixo, tá? Mas, nós lançamos outros tipos de pé. Esse aqui você pode fazer com resina ou com biscuit. Por que que eu faço com resina? Não, não, esse aqui é o 19, ele é bem antiguinho. Esse aqui é o coliseu, ó, pode fazer ele com resina ou biscuit. Você tira ele e essa parte aqui, ó, é a parte que você vai colar na peça. Você pode colar com o pezinho mais pra fora, com o pezinho mais pra dentro. E pé valoriza demais, né? Muito, muito. Valoriza muito, tá? Da elegância, da altura, é um capricho. Tem esse aqui, ó, que é o molde, que tem dois tipos de pés, ó. É um molde lindo também. Lembrando que todos os produtos que eu tô usando aqui, com exceção das tintas, tá com 20% de desconto na Black Friday, tá? Nossa, até os lançamentos. Tudo, molde de silicone, todos esses carimbos que eu usei. E as tintas estão com 10, ó. Só achar o que que não, tá? Por onde que eu compro, Lu? Pelo WhatsApp? Da Craft Make. Da Craft Make, ó. Ó o telefone aqui, tá? 11-976-14-0878, que você pode pedir o catálogo que vem todos os produtos, tá bom? Olha esse outro pezinho aqui, ó. Esse aqui só faz com resina, tá? Ele é o pé coluna. Como que a gente cola ele na peça? Se a gente encaixa o V dele aqui, ó, na lateral da caixa e ele fica assim sobressalente pra fora, o pezinho. Ah, olha. Então, nós temos várias opções de pés. E eu gosto muito de usar puxador como pé também, porque ele é bem alto, tá vendo? Sim. Na minha bandeja no centro de mesa que eu fiz, eu colei ele aqui embaixo. Olha como fica um pé bonito. Eu usei um puxador como pé. E lá em cima na tampinha dos meus potes, eu usei esse aqui que é o Margarida, ó. Ah. No pé da bandeja eu usei esse aqui, porque ele é mais alto pra dar a altura. Por que que eu gosto de usar ele e não os pezinhos pequenos? Porque quando eu quero uma peça mais alta, esses pezinhos, eles são mais baixinhos. Então, ele dá uma... ele deixa mais elegante, assim, ele deixa a peça mais alta, deixa a peça mais bonita. Olha como é que tá bem alta essa peça, tá vendo? Tá. Por causa do pé, tá bom? O Lu, na savânia linda lá do Rio, ela faz killing, né? Trabalha com papel, faz arte em papel maravilhosamente, né? E ela perguntou se essa resina líquida que você tem pode ser aplicada em papel enroladinho, sabe? Papel pra killing. Eu acho que você tem que fazer um teste, viu? Né? O pior é que, assim, pra fazer teste teria que... Porque eu não tenho esse negócio de killing, não sei nem como faz, senão eu podia testar pra ela. Sabe o papel? Aham. Aí ela... Eu acho que você pode passar ele com o pincel e depois limpar o pincel com tíner pra você experimentar. Você queria impermeabilizar, eu acho, né? É. É isso. Qualquer coisa a Vânia escreve... Manda mensagem lá no WhatsApp. É um direct pra Lu? É isso. Tá, no Camilo Craft Make? Ou pelo WhatsApp também, né? Pode ser também. Aqui da Craft Make, tá, linda? Ó, agora vamos falar dos puxadores. A gente tem vários modelos de puxador, tá? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês os modelos. Tem esse quadradinho aqui que é lindo, ó. Uhum. Esse aqui foi feito com resina. Esse redondinho que eu usei lá como pé, que eu já mostrei. O margarida que eu usei nesse kit náutico. Ah, olha lá. Aí tem esse outro aqui, olha, que ele é bem vintage, provençal. Ele é muito bonito. Esse redondinho aqui que é novo, pra peças menores. Ai, como ele é lindo. Ele é lindo. E aí nós lançamos esse aqui também, ó. Esse é o meu preferido. É o Bola. Ele é moderno. Parece uma bolinha de cristal. É. Ah, eu trouxe dois iguais. Tem um outro que é o clássico, que não veio, trouxe sem querer. Esse é bonito. E esse aqui é bonito também, ó. Esse aqui é o diamante, tá? Porque ele bola, vai com tudo, né? Vai com tudo. E tem um outro que é pequenininho, que é o clássico, que ele é bem parecido com o Bola, mas ele é achatadinho e ele é pequenininho. É um molde bem baratinho, tá? Pra usar aí de puxador. Então, essas são as opções de puxador que a gente tem. Ah, gente. Quem pergunta aqui, ah, esse molde posso usar com resina, com biscuit? No catálogo que vocês pedem pelo WhatsApp, vem pra vocês gratuitamente. Tem lá. Tudo é muito didático. Tudo explicando direitinho. Esse molde serve pra resina e pra biscuit, esse, o outro pros dois, o outro só pra biscuit. Tá tudo informado lá, tá? Bem, bem bacana. Mas, gente, eu vou falar rapidinho, Lili, desse aqui, ó. Sabe esse anel? Tem muita gente que pergunta como é que faz o anel do porta-guardanapos. A gente tem uns moldes que ele tem umas tiras, ó. Esse aqui tá selado. Deixa eu pegar um cabertinho. Esses são lançamentos, né? Não, eles são antigos, mas a gente pode usar essas tiras aqui, ó, pra fazer o anel de porta-guardanapos. E onde a gente deixa isso secar? Pega um rolo de papel toalha, usa ele de molde pra deixar ele secar em volta, sabe? Você põe ele pra secar em volta do rolo. Olha, esse aqui também daria um porta-guardanapos. Esse aqui também, ó. Gente, agora pro final do ano que todo mundo capricha na decoração da mesa, hein? Porta-guardanapos, faço assim, hein? Não é? Faz e vende. Faz e vende. É. Ah, eu tava com um anelzinho. Ângela, Catarina, lá na Itália. Você viu? Diz que eu tô parecendo os gondoleiros lá da... Com essa blusa. Ó, esse aqui é esse aqui, ó, do of de costura. Olha que bonitinho. Eu já deixei um anelzinho pronto, ó. Ele tava sujinho porque ele sujou. Mas ó que bonitinho, ó. A gente pode colar uma âncora. Nossa, mas você faz e vende uma, sabe? Uma embalagem com uns quatro, seis, doze... Gente, isso aqui eu fiz o cálculo outro dia. Você vai gastar, acho que uns oitenta centavos, mais ou menos, pra fazer a decoração e o anel. Você pode vender tranquilamente cada um desses daqui a pelo menos uns quatro, cinco reais. Ô! Né? Olha o lucro. Olha! Põe numa caixinha bonitinha, valoriza e coloca a folha de seda dentro. Põe a caixinha bem caprichada. Manda fazer uma etiquetinha bonitinha pra colar em cima, sabe? Pronto. Essas coisas que valorizam na hora de vender. E pra dar de presente também. E pra dar de presente também. Quem não vai gostar? Ó, vou mostrar rapidinho aqui. Oi, Deise Regina Ferraz Carpe. Oi! Ah, nossa rainha do cafezal, Deise Peixoto, também tá aqui. Cadê o Jonas? Cadê a Betânia? Vou fazer a chamada. Cadê a Bernadette? Sumiu, hein? Só pra vocês terem uma ideia. Eu quero um anel mais fininho, mais delicado e tal. Ou eu quero mais grosso, que nem o meu da amostra que eu trouxe. Vocês vão fazer aqui, ó. E aí vocês vão colocar ele pra secar. Eu vou pegar um tubo de tinta, vocês vão usar a imaginação agora. Faz de conta que o meu tubo de tinta é o negócio de papel toalha, tá? Como é que chama aquele negócio de dentro? Ah, é o rolinho. É o caludo, o rolinho, sabe? O rolinho, tá. Não joga ele fora, guarda, ó. A gente vai tirar. E faz de conta que esse aqui, ó, é o meu rolo de papel toalha. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... E o papel, o rolo de papel toalha é de papelão. Ele vai absorver a umidade e não vai deixar colar, né? Ó. Vocês vão emendar aqui e já corta o excesso, que direitinho, já faz a emenda direitinho. E deixa ele secar no papelão, tá? Claro que esse aqui é muito grosso, né? Isso aqui, pra fazer o porta-guadanapo, é muito grosso. O rolo é mais fininho. Vocês podem usar até o do papel higiênico, tá? Como faz rápido, né? Rapidinho. Aí vocês vão deixando secar vários. No dia seguinte vocês tiram. Aí ele vai estar seco, que nem esse aqui, ó. E aí vocês já podem pintar ele e colar o elemento que vai decorar aqui na frente. Pode até colar aqui, ó. Maravilha. Ó. Aí já nem aparece a emenda. Não. Tá ótimo. Tony Monteiro, que bom que você tá aqui, Tony. E a Bernadette foi só chamar e ela apareceu. É que às vezes vocês estão sem escrever, aí eu falo, vocês escrevem. Por isso que eu falo. Um beijo, Bernadette. Tchau, com saudades. A Angela Tomazetti aqui no YouTube falou que a aula tá maravilhosa, Lu. Que bom. Fica aí comigo, tá? Que agora a gente vai pintar os elementos e vai colar no vidro, ó. Oba. Esses daqui, gente, eu fiz eles hoje antes de vir pra cá, tá? Eles estão bem maleáveis ainda, ó. Tá bem molinho. Eu vou pintar. Por que que eu já fiz? Porque como eu vou fazer técnica de esfumar e tal, ele precisa tá mais sequinho pra não estragar. Então a gente pode fazer vários elementos, ó. Pintar eles dos mesmos tons que a gente fez no kit. Camursa, e aí faz a patina aqui, passa a vela, passa o bege antigo. Esse aqui foi pintado de grafite igual a âncora. Eu vou pintar um de verde e um de azul, tá? Tá. Isso. Mandem corações pra Lu, pra Craft Make, gente, pra Lili também, Marcelinho, a Camila, que a gente ama. O Marcelinho gosta de coração? Fala que gosta. Ele gosta de caveira. Gosta. Tem um emoji de caveirinha. Ó, vamos fazer uma brincadeira? Tem emoji de caveirinha, será? Tem. Tem. Gente, se vocês quiserem mandar um oi pro Marcelinho, pra vocês terem vista, manda uma caveirinha aí pra ele. Ele é o rei das caveirinhas. Vamos ver se vocês gostam do Marcelinho. Em vez de coração, vocês vão mandar caveirinha. Quero só ver, hein? Vamos ver. Mas não tem caveirinha pra mandar. Tem? Não sei, eu nunca usei caveirinha. Tem, Camila? Mas vocês são muito hard. Vocês já usaram caveirinha? Eu não falei caveirinha, eu vou procurar. Olha aqui, o pessoal todo chega. Elizabeth Klein, rainha de Palmital, a loiva Meirelles, que tá vindo todo dia. Obrigada, querida. Dina, você tá aqui ainda, né? Olha ela aqui. Sandra Rillier, saludos da Argentina. Saludos, Sandra. Bem-vinda. Ah, beços. Adorei, adoro o seu trabalho, a Sandra falou. Ah, obrigada. Ah, e um monte de caveirinha pra vocês. Ah, é? É, tá com moral, hein? Nos comentários, a Raquel Júlia, a Josi Silva, olha lá. Tudo com caveirinha pro Marcelinho. Cristiane Moraes, Marinha Graciamela, olha lá, o Marcelinho fazendo sucesso. Ó. Caveirinha pra vocês também. Ah, isso mesmo. Caveirinha pra vocês é ótimo. Boa, boa. Beira Itaqueda, você tá aqui, bonequinho oriental. Tudo bem, linda? Mandou caveirinha também pro Marcelinho. Oba. Maria Laura também, Bernadette. Ixi, todo mundo agora. Todo mundo achou caveirinha. Todo mundo achou. Só você pra me valorizar aqui, Lu. Gente, eu sou muito, é que eu sou muito princesa, né? Alonso, caveirinha. Lu, todo mundo, todo mundo, Lu. Eu valorizo a ti. Não, eu também valorizo. Oito anos, caveirinha nunca pediu pra mandar caveirinha pra mim. Mas é porque eu não sabia que podia, que tinha, assim, né? Ah, eu também não sabia. Não, não tem. Elas estão mandando aqui nos comentários. Eu pensei que tinha pra pular, sabe? Obrigado, Lu. Você tá precisando de gente lá? Lu, não leva aí. Marcelinho, eu não... Como é que fala? Eu não tenho condições de bancar um profissional da sua altura, Marcelinho. Ah, Marcelinho não vai. A gente combina. A gente combina. Marcelinho mora no nosso coração, falou a meio, ó lá. Olha que combinação bonita das cores, ó. Olha, se tem cor aqui. Grafite. Mais lembra, Ná. Azul Veneza, savana e camoça, tá bom? Vamos secar agora pra gente dar o efeito, ó. Então pode acelerar com o secador, sem medo. Pode acelerar com o secador. Obrigada, Valdirene, viu? Muito obrigada, linda. Obrigada mesmo. Amamos o Marcelinho, a Daíra Rodrigues falou. Beijo, Daíra. A gente também. A Vania Massos mandou aqui um, tipo, um fantasminha, né? Fantasminha? Tá valendo, tá valendo. Gostei, verdinho, sabe? É stress, tá valendo. Porque ele gosta de caveira, pode mandar caixãozinho, caveirinha, fantasminha. Ana Rubinho, Tony Monteiro, todo mundo mandando caveirinha. Ana Paula Nots, aniversariante do dia, Ana Paula. Marcelinho tá com moral, hein? Beijo, querida. Ó, pincel pituar agora, gente. Essa dica também é aquela dica de milhões. Quando a gente quer envelhecer, não necessariamente a gente envelhece com cor escura, tá? Quando a gente vai envelhecer, a gente tem que colocar uma cor que contraste com aquela que a gente tá usando. Nesse caso, como os tons são muito pastéis, muito clarinhos, eu não vou envelhecer com gel envelhecedor escuro. Aí, nesse caso, a gente vai pôr o branco. O branco também envelhece, tá? Só fica a dica aí pra vocês. Um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Vamos descarregar bem o excesso aqui da bandejinha. E aí, ó, a gente vem primeiro nas letras. Tá. Tudo que tá mais em relevo, a gente vai passar o branco com o pituar, tá? Tá. Ah, meu pincel parou de pintar. Carrego de novo na tinta branca. É melhor você ficar fazendo isso várias vezes do que você vir com a mão muito pesada e pôr muito branco. Porque se você passar muito branco, você vai ter que pintar de novo da cor do fundo pra ele ficar com esse efeito meio estonado, meio envelhecido, tá? Esse azul é azul mesmo, azul? Esse aqui é verde, é o savana, tá? Não, e o azul, ele é azul? Azul, veneza. Veneza. Olha, toda a lista de materiais da Lu que ela tá usando, pra quem quiser saber, tá lá no Instagram da Lu, tá bom? Isso. Arroba Lu Camilo Underline Craft Make. Aí a gente põe só um pouquinho no fundo, porque se eu colocar muito branco no fundo, eu vou apagar a cor de fundo e não vai sobressair as letras. A ideia é que o que está em alto relevo se sobressaia quando a gente passa esse branco, tá bom? Ó, bem bonito. Agora, olha no azul como é que faz a diferença. Quanto mais escuro for a cor, mais a gente consegue revelar, mais fica forte o efeito. Olha que lindo, ó. A gente vem no alto relevo, movimento circular, a gente vai pintando esses elementos que estão em alto relevo. Olha que lindo, ó. Luísa, querida, agora que eu vi aqui sua pergunta, porque veio um monte de comentário de caveirinha, aí eu fui procurar aqui e vi, viu? Luísa e todos que querem comprar esses carimbos da Lu, os moldes de silicone também, compra por esse telefone, ó. Pelo WhatsApp 11 976 14 0878. Você pode pedir o catálogo que vai gratuitamente pra você escolher e vai o catálogo completo com todos os moldes de silicone, todos os carimbos marcadores, o que mais, Lu? Os cortadores. Os cortadores, as tintas, tudo que a gente vende são dois catálogos. Um com o material craft make e o outro com auxiliares que a gente vende, tá? Pronto, tudo por lá, tá, Luísa? Olha que lindo, Lili. Imagina vocês venderem também as cartelinhas, né? Outra técnica. Fazer linha de geladeira. Fácil. Não é? Pode fazer linha de geladeira, pode fazer negocinho... Eu sempre falo aquele negocinho de prendedor, imã de geladeira. São coisas que todo mundo compra. Isso em bazar voa. Isso, é. É bom mesmo pra bazar. É bom que é baratinho. Vocês, na mão de obra, é rapidinho pra fazer. É. Ó, a âncora eu pintei de grafite. O tom é grafite. Tá. Quem não tem grafite, dá uma misturadinha, ó, num branco. Tá vendo, ó? Sim. É um tonzinho assim, ó. Tá? Tá. Grafite. Marta Godói tá aqui com a gente. Chegou atrasada, muita chuva aqui em Curitiba. A luz vai e volta. Marta, poxa, mas que bom que você chegou. Que bom, Marta. Marta, depois assiste do início, tá? Porque olha, a Lu tá dando muitas dicas. E compartilha, querida. Tá? Ó, vamos passar na lateral da âncora. E atrás também. Como ela vai ficar penduradinha, a gente também faz um acabamento bonitinho atrás, tá? Porque ela vai pendurar e pode ter um xereta que vai lá olhar, né? Ô! A gente tem que ver que tá bem pintado. Esses daqui não precisa porque a gente vai colar no vidro. Então, esses daqui são os elementos que eu escolhi pra decorar o meu pote, tá? Depois que a gente fez essa técnica aqui, a gente já pode colar. Ele tá bem macio, porque eu fiz ele antes de vir pra cá. Vocês entenderam por que ele já tem que tá seco? Porque quando eu venho com o pituá aqui em cima pra esfumar esse branco, se ele tá recém feito, eu vou deformar os detalhes porque a massa tá mole. Tá. Então, eu tenho que deixar secar aí pelo menos umas duas, três horinhas pra gente conseguir vir fazer essa luz seca em cima. Se não, não dá. Pra não deformar as letras, tá? Se não ficar tanto deformando. Isso, deforma o desenho. Então, é mais uma dica aí pra vocês saberem o porquê que eu sempre trago ele mais sequinho. Nunca colo o que eu faço aqui na hora. Porque é difícil a gente fazer essas técnicas de pintura com biscuit muito mole. Ao menos que a gente tenha a mão bem levinha, tá? Uma Bethânia Moraes tá aqui sim. Olha ela que linda. Cida Ramada também. Beijo, meninas. O Rodrigo Fragoso fala assim, ó. Na pintura que eu fiz pro Marcelinho, coloquei uma caveirinha. É verdade. Colocou. Ele fez pintura. Foi bem legal. O Rodrigo fez uma pintura. Fez em toalhinhas assim de lavabo. Como eu não vi isso ainda? Personalizado. Ah, eu vou trazer a minha. A minha tem girassol. Todas as palavras de... Eu imaginei que o Rodrigo não pintasse, sabia? Positivas. A minha cara. A da Camila tem a cara da Camila. Do diretor tem o Palmeiras. É um porquinho e amendoim. Que bonitinho. Do Marcelinho tem o Corinthians. O Rodrigo faz pintura em tecido? Em tecido e muito bem. Eu sabia, sabia. Oh! Quer mostrar ele? Eu sigo ele em todos os lugares. Montrei. Ah! Mas dá? Você tem foto? Dá. Ó. O Marcelinho vai mostrar aqui a... Ai, que legal. Nossa, você pinta bem mesmo. É pintado esse distintivo do Corinthians? Assim? Deixa eu tentar tirar um pouco de luz aqui. Sim, né? Olha aqui a toalhinha. Que o Rodrigo fez pro Marcelinho. Tem mesmo. Ó, uma caveirinha. Gente, ele pintou esse distintivo? É pintado? Será que é estêncil? Não, acho que é pintado. É, né? Ó lá, tem caveirinha e tem alianças. Por que será? O timão, você sabe por quê. Mas por que será as alianças? As alianças até agora não tem. Porque ele foi pesado umas 500 vezes. Só por isso. É. Perfeito do nosso querido Rodrigo Fragoso. Agora ele deve estar vermelho na casa dele. Ó, vamos passar a colinha branca. É um carinho pro Marcelinho, né? Isso. Hoje nós estamos puxando o saco do Marcelinho. O que será que a gente quer dele? Ah. Quero os boletos pra pagar. Ele... Então, né? Ele merece ou não merece? Então, né, Marcelinho? A gente se vê a semana que vem. Nossa, a Vânia colocou aqui uma caveirinha. Toda animadinha, ó. Olha o caveirinho aqui animadinho. Ai, que bonitinho. Ah, Marcelinho. Que bonitinho mesmo, Rodrigo? Gente, agora... Que bonitinho mesmo. Que bonitinho mesmo. Pra finalizar, a gente vai colocar o negocinho aqui na âncora, que eu acho bem legal, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colar isso em volta da âncora. Ah, eu acho que tem que ter esse fiozinho. Eu acho. Ele vai ficar muito diferente, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu não corto o fio, porque eu não sei a quantidade aqui que eu vou usar. Então, eu pego aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui. Aqui atrás, ó. Opa. Isso aqui chama rami, tá? Ah, é o rami. Eu não lembrava, não. Ó, dá um nozinho aqui atrás. Não tem problema que fica aparecendo essa pontinha, fica rústica, fica bonita, ó. Tá. Aí, a gente vai fazer uma brincadeira. Não pode apertar muito, tá? Deixa ele mais frouxinho, pra parecer realmente ter uma corda, uma coisa bem orgânica, tá? Não precisa fazer uma coisa muito certinha. Aí, a gente vem pra cá, ó. Desse lado. Dá duas voltinhas aqui, ó. Hum. Ai. Ai, tô me enroscando no meu dedo. Aqui. Aí, a gente passa aqui por cima. Vocês estão querendo que o Marcelinho faça o café pra vocês. A Elizabeth Klein, nossa rainha de palmitau. Ele já fez, Elizabeth. Já, tem café aqui. Sabia? É carinho mesmo. Ó. Aí, eu gosto de colar, gente, com essa cola AT6000. Ah, é maravilhoso. A gente põe ela aqui um pouquinho, ó. Ela tem esse biquinho, né? Ajuda muito. Tem um biquinho, é muito boa, viu? Até que bonde, né? Nossa parceiraça. Aí, você fica segurando aqui, ó, alguns segundos e pode até cortar, já. Deixa eu ver. Quem tá gostando, manda coração, gente. Pra mim é coração, tá? Não vai mandar caveira, não. Eu sou princesa. A princesa não usa caveira. Lu, você é rainha da elegância. Tem princesa também. Tem princesa. Mãe, manda a princesa pra mim, pra Lili. Pronto. Agora a caveira está. Quero ver. Agora é princesa. Ah, eu gosto. Ah, eu amo princesa. Eu amo a Cinderela. Eu parei nos 14 anos. Eu só não nasci na Inglaterra ou num país que tem rei e rainha, mas eu devia, porque eu devia ser princesa, eu acho. Você também, Lili. Ah, eu devia. Mas não sei. Ah, Lili, eu não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar. Mas, não sei, deve ser da realeza. Da realeza. Não é? Aí, eu ia ser da família da Katia Chamberlain-Gajewski. Ah, é? Ó, só que tem que segurar aqui um pouquinho, tá? Eu já vou fazer o furinho aqui em cima e vou segurando com a outra mão lá embaixo. Por isso que a gente tem duas mãos, né, gente? Pra gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Lu, qual a melhor cola pra colar no vidro? Nosso querido Tony Monteiro. Ó, eu gosto de cola branca. Aquela cola branca extra, tá? Que vai depender muito de onde vocês moram. Eu gosto dessa marca que eu uso. Gosto da Tecbond também. Mas, se vocês quiserem mais detalhes... Ó, já colou, tá? Tem seis mil colos já ali. Se vocês quiserem mais detalhes de cola, Eu posso mandar foto pra vocês. Manda mensagem lá no WhatsApp, Que eu mando pra vocês a foto das colas que a gente... Que eu mais gosto de usar, tá? Mas, no geral, cola branca extra. E quanto mais fresco o biscuit tiver, melhor, tá? Uhum. Sim, meu cachorro é super elegante. Seria o Romeu, né, Dina? O Romeu é. Ó, aqui tem o Ilhós. Uhum. Aí, eu ponho uma gotinha de T6000 também aqui, ó. Só pro Ilhós não sair depois, tá? Só um pontinho ali de T6000. Que já vai, né? Já vai. Ai, o óculos. Não, ficou um charme ele todo enrolado aí. Se trocar o óculos, já. Ai, o meu também não tava mais enxergando. Ó. Agora vem o grão final. Agora a gente vai pegar de novo o Rami. Aí a gente já pode cortar um pedaço. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar ele aqui em volta. E vai colocar mais... Um palmo, mais ou menos, tá? Tá, Beto, assim, pra gente ter espaço pra enrolar ele em volta do vidro. Então, a gente faz a voltinha e mais um palmo. Por que esse um palmo? Porque a gente precisa de cordinha aqui pra fazer esse efeito, ó. A gente vai colocar as duas pontas. Uhum. Aí a gente vai passar ele aqui pelo buraquinho, ó. Esse pote tá demais, demais esse pote. E aí a gente vai amarrar. Eu gosto muito de colocar coisa amarradinha. Vocês já viram, né? Não, mas fica muito legal. Eu acho que dá o charme, ó. E aí a gente tem aqui espaço pra dar o nó. E fica pouquinho aqui pra cortar. Tá vendo? Ah, muito bom. E aí vocês vão pegar... Aqui, ó, vocês podem colocar um mais escuro, um grafite. Aqui tem que secar mais um pouquinho. Nossa, não é chique, gente? Lindo, né? Aqui, ó, vocês podem fazer um grafite, ou pode colocar o azul, ou pode fazer um com tom verdinho, tá? Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui pra colar. Nossa! E tá pronto o nosso pote, gente. Olha que lindo. Um pote de palmito, um pote de maionese, pode ser de plástico, pode ser de vidro. Não precisa comprar pote caro pra fazer. Não. Vocês podem usar o que vocês têm aí em casa. Se eu quisesse deixar sem o puxador, eu também deixo. Também deixo, ó. Ah, eu quero usar o puxador daquele redondinho que a Lili gostou. É, esse é o bola, né? Esse é o bola. Ah, mas ele tá muito grande, porque meu pote é pequeno. Pode usar esse outro aqui. Esse é o? Esse aqui é o diamante. Diamante. Ah, mas ainda assim eu não gostei. Aí vocês podem ir trocando aí. Não, qualquer um fica bonito, hein? Fica, né? Nossa! Fica a dica aí pra vocês. Gente, aproveita. Vocês podem fazer nos potes grandes. Imagina fazer um conjunto pra cozinha nos potes grandes de palmito. Eu quero tudo, tudo. Fazer arroz, feijão, mantimento. Vamos mostrar direitinho essa parte de trás aqui desse conjunto seu. Ó, que pediram pra ver aqui em detalhes essa parte. Aqui, olha. Eu fiz essa âncora. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz essa âncora aqui, ó. Esse daqui de âncora. Enrolei. Passei por dentro. Fui fazendo o furo aqui, ó. E fui passando a corda. Passei a corda aqui embaixo também. Aqui em cima, eu fiz uma trancinha com o rami, ó. Ah! Parece demais, ó. É, ela parece mesmo a cordinha da âncora, ó. Ficou mais bonito ainda. Aqui é o timão. Tem que ter timão, hein, nos trabalhos náuticos. Aqui. Desculpa, Lu. É porque ela é corintiana, tá, gente? Desculpa, Lu. Ó, fica a dica. Ela é corintiana. Aqui são as conchinhas estrelinhas do mar. Com todas as técnicas que eu ensinei vocês aqui a pintar, tá? Tudo que eu ensinei de técnica de pintura tem aqui nessa peça. Coloquei o cavalo marinho aqui na frente também pra decorar. Ai, a Kelly Jacomassi veio pro Facebook agora, Kelly. Olha lá, Kelly. Eu tenho essa âncora, mas não sabia usar. Pronto, Kelly. Olha lá. Pronto. A Vilma Nery que te pediu pra fazer âncora, falou que tá perfeito. Ó. Muito lindo, né, gente? Vamos mostrar ele aqui com a opção de fazer... Com os vidrinhos. Com os vidrinhos, ó. Se vocês quiserem fazer porta-tempero, olha que lindo, ó. Vocês podem... Sabe o que é legal? Saís de banho. Nossa, imagina colocar no banheiro esse aqui com saís de banho pra quem tem banheira. Lindo. É um tema bonito pra decorar banheiro, lavabo. Nossa, gente. Façam assim com todo esse capricho. Vocês vão em lojas de decoração. Poxa vida, ofereçam, né? Não. Não acho que na aula anterior eu fiz um kit de lavabo, lembra? Sim. Que eu peguei uma garrafinha de leite de coco pra fazer o difusor. Eu lembro. Você pode fazer igual, decorar o vidrinho de leite de coco com o náutico e colocar uma garrafinha aqui nesse kit também, aí vocês podem usar ele no banheiro. Ai, gente, dá pra fazer o sabonetinho de banheiro. Ai, dá pra ver tanta coisa. O sabonete náutico. Imagina o sabonete náutico. Nossa. Que lindo, né? Olha que ótima ideia, Lili. Só me falta a banheira. Sofreria. Não precisa pôr na banheira. Não. No cantinho do banheiro, da pia, tudo assim. É elegante. É elegante, é bonito. Seja lá o cantinho que for, vai ficar mais bonito ainda, né? Com esse toque, assim. Faz um com o difusor, em vez de colocar a saia de banho, eu ponho o difusor. Eu adoro colocar o difusor em casa, que eu acho que deixa o ambiente cheiroso, né? Pode pôr o difusor até no banheiro. Olha aqui, Roseli Garuti. Oi, Roseli. Saudades, linda. A mamãe tá aqui? A Irene. Muito legal, ela falou. Ah, a Deise. A Deise chegou chegando, já me mandando uma charada. Boa, Deise. A rainha do cafezal. Olha, e eu sou a rainha de analisar. Ah, o Rodrigo disse que você é a rainha de análise das charadas. Tá, então vamos lá. A charada tem que ser muito boa, tá, gente? Não, calma. Porque eu tô ficando cada vez mais crítica, porque eu tô me especializando em ser crítica de charadas. Calma, calma, calma. Porque a charada é depois do sorteio, calma. Primeiro vamos falar uma coisa muito especial. Vamos. Antes de tudo, de sorteio, de charada. Gente, hoje é dia 23, dia 30, acaba. Essa super promoção, porque é mês de Black Friday, né? Semana de Black Friday e tudo, né? E a Lu, moça senhora, tá dando um descontão pra vocês a Craft Make. Então vocês peçam, por favor, o catálogo com todos esses produtos maravilhosos, por esse número, ó, da Craft Make, 11976-140878. Analisem as maravilhas aí que vocês precisam ou querem comprar e aproveitem que é dia 30, tem essa super promoção, né? Quantos por cento? Tem produto com até 30% de desconto. Aí, ó, tem uma semana só. Tem uma semana. E olha, eu esqueci de falar uma coisa. Quando vocês quiserem comprar esse mês, vocês vão ganhar um presentinho. O que é o presentinho? Além do desconto, tá? Vocês vão ganhar um cupom, que ele chama Cupom 10. Esse cupom é pra vocês fazerem compra em janeiro, tá? Ele vai valer por todo o mês de janeiro. Spoiler, todo janeiro a gente tem lançamento. Então vocês vão poder usar pra comprar lançamento, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. Esse cupom, ele fica cadastrado no sistema. Então quando vocês fizerem compra em janeiro, a gente já sabe que vocês têm direito a esses 10%. Aí tem o regulamento lá de como uso e tal. Mas de presente, de final de ano, vocês vão ganhar um cupom pra próxima compra, tá? Então é desconto agora e ainda ganha pra você comprar depois em janeiro. Nossa, muito bom. Legal, né? Nossa, muito legal. Vocês têm que aproveitar mesmo, gente. Isso, Cintia Minervini tá aqui. Ficou com vontade? Pede o catálogo e faz a compra aí. A Lu não para de lançar, então fique sempre de olho nas novidades, né? Pedindo catálogo, vendo as novidades. De olho no Instagram, do Camilo Craft Make, ela coloca tudo lá. E no Facebook da Lu também, que ela faz as lives. Tem dia certo de live? Não tenho dia certo. Mas ela vai avisando tudo pelo Instagram, ó. Eu fiquei apaixonada por isso aqui. Eu achei tão singelo, é tão simples, mas é tão lindo. E apostem nessas peças, gente. Porque é fácil de agradar todo mundo. Esse tipo de peça agrada as pessoas. Tô pra levar nessas feiras que vocês estão participando de final de ano. O bazar é perfeito, perfeito, viu? Gasta pouco. E pra presentear. Se a pessoa tem casa na praia ou não, esse tema náutico, ele é muito bem-vindo também, viu? É. O pessoal gosta muito. Lu, faz um molde de galo. Galo? Galo? Roseli Silva. A gente tem umas coisas farm que tem uns galo e umas galinhas. Mas assim, um molde de silicone de galo não tem ainda. Ah. Por pensar num galo. Putz. Ah. Calma, calma. É, vou falar agora e falo no final de novo. Que a live de amanhã, por causa do Jogo do Brasil, vai ser às 14 horas, tá? Não vai ser às 16, porque senão ninguém vai vir aqui. Nem a gente vai estar aqui. Vocês vão abandonar a Lili. Nem a Lili vai estar aqui. Então, já vão guardando que amanhã, ao invés de 16, vai ser às 14. Com a linda da Natália Esteola, que vai fazer uma peça linda também de Natal, pela Santa Fé, e ela vai estar aqui no estúdio com a gente, e depois vai assistir o jogo com a gente. Então, amanhã só... Depois eu falo de novo pra lembrar, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Sorteio? Sorteio! Dina, pode deixar. Eu tô pensando naquilo lá, viu? Ah, lá, lá. Não, não. A Dina vai saber o que eu tô falando. Mas a gente não. Eu não vou falar, ué. 51, o número da sorte. Vamos lá. Hum, 51. Vânia Miranda Vieira Massos. Vânia, ganhou! Ah, parabéns! Ah, acho que é a Vânia Massos, né? É, acho que é. Miranda, nem sabia que ela tinha... Vânia, parabéns! Olha lá, tá com a sorte, tá, gente? Parabéns! Ela nunca consegue ganhar. Parabéns, viu? Vânia, não esquece. Manda aqui seu endereço, inbox, aqui no Facebook do Arte Que Faz, com tudo, tá? Não esquece de nenhum detalhe, põe CPF e a gente passa pra Lu, logo, logo que você recebe. Ixi, a Vânia vai fazer maravilha. Receba com saúde, espero que você use bastante, que você goste e marca a gente, tá? Isso. Parabéns, Vânia. Obrigada aí a todo mundo que se cadastrou. E não deixem de fotografar todas as maravilhas que vocês fizerem usando o Craft Make. Marquem, por favor, a Lucamilo Craft Make e hashtag Craft Make também, tá? Por favor, deixa a gente ver. É tão legal quando vocês fazem. Vocês marcam, o Marco Arte Que Faz também. Bom, aí, eu sei que a... Mas quem que é a charada? Tem uma aqui do Rodrigo, mas a Deise colocou uma que eu já esqueci, Deise, porque passa um minuto e eu esqueço. Eu tô assim. Eu vou fazer primeiro a charada do Rodrigo, depois eu quero fazer a da Deise. Escreve de novo, Deise. Aí, enquanto isso, a Deise vai escrever de novo. Então, vamos pra primeira charada? Não vale nada, nenhum prêmio. Gente, se não for boa, eu falo, tá? Não é nada pessoal, mas se não for boa, eu vou falar. Ó, é difícil fazer charada pra rainha de análise das charadas. Olha a minha cara de quem entende tudo de charadas. Ela analisa e ela é boa, ela acerta. Então, vamos lá. Rodrigo mandou. Todos pensando, Marcelinho, Camila, Lu e a Lili. Por que devemos levar câmera para o restaurante Aquilo? Restaurante por quilo, sabe? Ou aquilo. Por que devemos levar câmera? Para pesar? Para... Que será? Não. Tenho até medo das respostas do Rodrigo. Na cara do Marcelinho. Por que devemos levar câmera para o restaurante Aquilo? Por que nós devemos levar câmera para o restaurante Aquilo? É. Nossa, não tenho a ver, né? Espero que seja muito boa, tá? Não, geralmente. Desculpa. Você gugou aí? Não, eu tô pensando. Ah, tá. Pensei que ela já tinha a viscera péssima, mas já falou, ai meu Deus. Ó, as que são boas de charada, você, Mayumi. E quem mais que acertou? Ou sem Mayumi? Mayumi é? Mayumi é boa em tudo. Não é? É. Mayumi é... Mas ninguém só está acertando. Por que a gente tem que levar a filmadora no Quilo? É, no restaurante Aquilo. Ah, para, sei lá. Para ver de... Sei lá. Toma Memorex? Thelma, eu tô precisando tomar Memorex. Thelma Rodrigues, um beijo. Qual que é a resposta, Rodrigo? Por favor, não deixa a gente no vácuo. Para registrar o que comemos? Quem falou? Padreinha? Não, não pode ser. Por que devemos levar a câmera no restaurante Aquilo, Rodrigo? Ó, dá-lhe uma, dá-lhe duas. Espero que seja boa, tá, Rodrigo? Ó a minha cara de quem tá esperando, ó. É, não escreve, malcriado. Rodrigo, não era de beber água agora não, fia. Era de prestar atenção aqui. Responde pra tia Lili. É, tia Lili quer. E a outra, a outra charada não escreveu? Não escreveu. Por que devemos levar a câmera no restaurante Aquilo, por favor, Rodrigo? Ah, não acredito. Gai, é essa, Gai? É da Gai Cervejo. Porta da Cervejo. E a da Gai também. Kátia H. Eves que escreveu, nossa querida Miss Realeza. Para comer em câmera lenta. Pode ser, pode ser. Que ruim. E a Sterneide escreveu, para fazer self-service. É, é boa. Para fazer self-service. Service, acho que é da Sterneide, acho. Eu acho que a resposta é essa. Ah, porque é self-service. É isso, Rodrigo? Para fazer uma self-service. Às vezes os comentários sobem rápido. Você conseguiu ler, Camila? Já respondi para a Tia Lili, tá? Mas qual que é a resposta? Ah, já, é da self. É? Da self-service. Ah, é boa. Para fazer self-service, entendeu? Self-service. Entendeu? Entendeu? Self-service. Entendi. Então, para quem levar a câmera no restaurante Aquilo, para fazer self-service. Adorei. É boa. Essa é boa. Boa, boa. Gostei. Muito boa. Parabéns. Quando eu for no quilo agora, eu vou lembrar do ontem. Sterneide acertou. Angela Catarina, lá na Itália também. Ó. Muito bem, menina. Vocês estão muito bem. Agora, eu gostaria muito de fazer a da... A da Deise Peixoto, rainha do cafezal, mas... Ela mandou, ela mandou. Cadê? Ai, obrigada, querida. Beijo no Jonas. Acho que eu vi ele aqui. Como se chama a mulher que já nasceu pagando as contas? Mulher. Mulher maravilha, né? Ó. Beijinho no ombro. Como se chama a mulher que já nasceu pagando as contas? Mulher maravilha. Deise, boa, hein? Deise. Como se chama a mulher que já nasceu pagando as contas? Ninguém sabe. Ô, você tá ruim hoje. Tô muito péssima. Não tá ruim, não. É que ninguém ia ser. Ah, não sei, não. Mulher que já nasceu pagando as contas. Deise. Camila. Não sabe? Não. Fica de olho aí, Camila, se ela responde. Eu tô vendo aqui. Dona Deise, se não for boa, eu vou falar, tá? Dinah, você tá aí, Dinah? Sim, Kelly. Acabei de fazer a pergunta, Kelly. Você viu? Como se chama a mulher que já nasceu pagando as contas? Kelly, quem sabe se é sério? A mulher que já nasceu pagando as contas. Tá lascada? Tá lascada é bom, né? Isso. Dina, obrigada. Qual é o nome da mulher que já nasceu pagando as contas? Acho que é Mulher Maravilha. Né? Porque sempre tem um duplo sentido na resposta, né? Duplo, é isso. Ela respondeu. Qual que é? Fala, fala. Amei, Daisy. Luzinete. Que é luzinete. Luzinete. Se tiver alguma luzinete, nós iria assistindo live. Não fui eu que fui. Gente, luzinete. Porque ela já nasceu pagando luz, pagando net. Não, eu também. Ainda bem que eu não chamo luzinete. Daisy. Você gostou? Análise? Analista? Foi boa. As duas foram boas? A Luzinete foi melhor. Então, qual nota para a do Rodrigo? Rodrigo, oito. E a senha, dez. E a da Daisy, o meu chanto, dez. Nossa, ela até chorou de mim. Se bem que a outra também é boa, né? Da self-service. Dez para os dois, né? Dez para os dois, né? Aí. Ah, Vânia. Vânia, você viu? Hoje foram muito boas as charadas. Ai, meu Deus. A Maria Laura Silva rachou o bico aqui. Luzinete foi boa, né? Gente, vocês podem fazer uma coleção já de charadas. Vocês são criativos, né? Pegar a família aí das nossas festinhas aí de fim de ano, né? Vamos vendo aqui todo dia que no final a gente faz charada. Não vale nada. Só a nossa risada. Será que o Rodrigo é aquele estilo do pavê das festas? Do pavê? Deve ser, né? É para ver. É, deve fazer aquelas piadinhas. Só quando ele chega assim, fazer aquelas piadinhas. Não, não. Ele é o rei das pinturas, nosso querido raposão de alegrete. Ele não é assim. Não? Ah, mas eu acho tão divertido. Mas é, né? Eu tenho tio do pavê na minha casa. Eu acho divertido. Eu gosto de ficar perto do tio do pavê. Não precisa ser tio do pavê. Eu sou uma. Porque se bobear, eu falo isso. É pavê, é para comer. Eu falo. Bom, gente, olha. Lu, não sei nem como agradecer. Eu que agradeço que você veio a caráter, gente. Olha que honra. Ó, eu posso até fazer coreografias lá. Lu, toda vez que você vem é show. Mas hoje foi assim. Show, 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 show. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Quem assistir depois também, se tiver dúvida, pode escrever para a gente. Muita gente vê depois, né? É, porque está vendo o jogo, qualquer coisa. A noite bomba aí. Todo mundo assiste, né? É, tem que assistir depois. Também um beijão, viu? A gente tem que tirar uma foto no final, tá? Sim, a gente vai tirar foto. Lu, obrigada. Eu que agradeço. Vamos aproveitar as promoções da TDA30, hein? Entra lá. Vamos colocar aqui mais uma vez, hein? Telefone da Craft Make, ó, peça o catálogo gratuitamente, faça a compra. Até dia 30, descontão, ó, 11 976 14 0878. Ei, Craft Make. Obrigada, querida. Eu que agradeço, viu? Você, todo mundo que está em casa também, agradeço. A Marcelinho, a Camila é a nossa diretora de hoje. É, obrigada, viu? Marcelinho, você é super amado. Obrigado, Jair. Camila, você também é super amada, viu? Obrigada. Ah, e a gente na próxima live vai falar para mandar uma figurinha que a Camila gosta. A gente vai perguntar do que ela gosta para mandar as figurinhas para a Camila. Ah, a Camila, é, é. A gente vai pensar isso, né? Gente, muito obrigada, ó. Hoje é quarta. Ah, mais tarde. Quem está acompanhando, né? A semana da pintura com extenso, né? Do método Mayumi Tacuxi de pintura com extenso, né? Que eu estou lá ajudando a Mayumi nas perguntas, tal, no canal dela no YouTube. Hoje é a terceira aula, hein? Às 20 horas. Vou estar lá de novo com a nossa Tacuxinha. A gente espera vocês, né? Amanhã tem live porque tem jogo do Brasil? Tem. Para quem chegou agora, tem. Não vai ser às 16 horas. Anotem! Não vai ser às 16 horas, porque bem às 16 é horário do jogo do Brasil. A gente vai fazer às 14, tá bom? Live com Natália Esteola, que vai estar aqui comigo. Vai fazer uma peça de Natal muito linda, uma bota de Natal. Toda cheia de detalhes, muito linda. Para Santa Fé, tá bom? Usando Santa Flex, vai ser muito legal. Então, amanhã, avisa os amiguinhos aí. Gente, não é às 16, é às 14 horas, tá bom? Depois às 18, a gente vai estar lá na Círculo também. Amanhã a gente vai ver aqui o jogo. Entre uma live e outra, a gente vai ver aqui o jogo. Vamos torcer para o Brasil. Eu não vou dar azar para o Brasil, não, Rodrigo. Ele escreveu que eu vou dar azar. Imagina, ela é meu pé quente, gente. Vocês não têm noção. Ela acerta todos os bolão. É. Então, amanhã juntos, hein? 14 horas, a gente espera vocês aqui. Muito obrigada, né, Lu? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Beijão, viu? Tchau, gente. Tchau. E aí, Lu? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.